E a Netflix vai criar agora um plano básico, o que vai ter de diferença nesse plano básico aí? Vai ter comerciais, a gente vai falar sobre ele, bora pro vídeo, depois da vinheta! Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual High Tech, meu nome é Edivaldo Isidro e hoje a gente vai falar aí sobre a Netflix, a Netflix aí que teve uns problemas atrás, a gente vai falar já já sobre isso aí, resolveu fazer um plano básico, mas como é que vai funcionar esse plano básico, Ed? Pois é, gente, a partir do dia 3 do 11 desse ano aqui de 2022, a Netflix vai lançar um plano básico e o valor será de R$18,90, será o plano básico e o que tem de diferente nesse plano, Ed? O plano vai contar com um anúncio, né, que seria a mesma coisa que um comercial de televisão, só que em prazos menores, pra cada hora exibida aí do filme, seriado ou qualquer outra coisa que esteja dentro da Netflix será exibido aí um anúncio e os anúncios terão aí de 15 a 30 segundos de duração, dependendo do anúncio ele será feito no início, no meio e no término aí do seriado do filme ou qualquer outro tipo de programação que você esteja assistindo na Netflix não será aquela coisa de bastante comercial, a previsão é de que será aí comercial a cada 20 minutos e ele também não terá anúncio aí na programação infantil e até mesmo aí filmes recém-lançados originais da Netflix também filme que acabou de ser lançado não será exibido aí o comercial apenas depois de algumas semanas ou meses que poderá incluir aí o comercial nesse tipo de conteúdo pode ser que alguma programação, algum filme fique sem anúncio mas isso são apenas rumores e não foi nada oficializado aí pela empresa ainda vale destacar também aí que os assinantes do plano básico não terão disponibilidade de estar fazendo o download desses filmes segundo alguns relatos aí a Netflix quer concorrer direto com a Disney que tá falando que também vai lançar aí algum tipo de plano com anúncio que a Disney vai lançar em dezembro desse ano ainda segundo aí a Netflix tá falando mas por que que a Netflix resolveu colocar anúncio agora na sua programação Ed? são vários fatores um tempo atrás aí a Netflix já tava meio quebrado das pernas que ela teve uma queda significativa aí dos seus clientes, dos seus assinantes por vários motivos uma que o aumento do preço foi um pouco elevado não muitos elevados né, mas em comparação aos outros streamings sim e ela perdeu algumas coisas da sua programação porque era de outros streamings como por exemplo aí eu teve o seriado Grey's Anatomy que agora tá passando no Stars então cada streaming agora tá passando o seu conteúdo pra ter o seu lucro lá separado, a sua assinatura então muita coisa que era da Netflix, que passava né, na Netflix agora tão aí respectivos nos seus streamings a Netflix tem a sua produção própria e outras coisas também que passa lá tem o seu conteúdo próprio inclusive tem alguns seriados, alguns filmes muito bons aí da Netflix vale a pena e vai ter esse valor inicial de R$18,90 você que já tem um plano acima, se quiser migrar pra esse plano também poderá migrar e você que já tem um plano diferenciado aí que os planos diferenciam aí na quantidade de pessoas usando ao mesmo tempo você que já tem esse plano diferenciado não vai mudar nada e também não terá aí os comerciais aí, os anúncios somente no plano básico que terá esse anúncio ex-comercial, vamos dizer assim né mas por que só no básico? justamente porque ela precisa captar aí a sua renda tem que ter uma entrada de dinheiro e através dos anúncios ela consegue fazer essa captação de dinheiro e diminuir o valor da assinatura pra quem quer pagar um pouco menos tá, lembrando que também pra quem não sabe toda a transmissão era feita aí em SD 480p e agora toda a programação será em HD já tem uma grande revolução aí um grande salto aí na transmissão então vai melhorar bastante em 2020 ela já tinha falado que não queria colocar anúncio na programação dela porque isso atrapalha o assinante atrapalha quem tá assistindo é um negócio meio incômodo mas os seus investidores aí com a reunião definiram que sim, vão colocar anúncio aí pelo menos no plano básico o único ruim desses anúncios é que eles não são puláveis não é igual você tem em outras plataformas aí como o YouTube que você pode pular o anúncio esse anúncio não é pulável você vai ter que assistir inteiro como se fosse um comercial de TV mesmo tá, duração é pouquinho mas você vai ter que assistir aí os comerciais vamos dizer assim, né? mas diga aí pra gente o que você achou desse plano da Netflix você acha que vai valer a pena? 18,90 e alguns comerciais? deixa aí nos comentários pra gente saber o que você vai fazer você já é assinante? você vai migrar aí pra esse básico? você que já tem o básico que não tem comercial vai continuar aí com o básico modificado? a partir do dia 3 de novembro vai começar esse sistema vai tá valendo aí vai ser lançado, né? dia 3 de novembro de 2022 ou seja, mês que vem você que não tá inscrito no canal não esquece de se inscrever aqui embaixo aqui o botão de inscrito também tem o botão valeu aí pra ajudar o canal logo logo a gente terá novidades aqui no canal deixa aquele tapa no like se tiver alguma ideia aí crítica, sugestão, comentário algum elusio pode deixar aí nos comentários também é isso aí ficam todos com Deus e fui! Tchau!